O câncer de próstata é o segundo mais frequente entre os homens. É um câncer que é predominantemente o câncer do idoso. Três quartos dos casos aparecem após os 65 anos. Mas o comportamento desse câncer varia de caso para caso. Não é uma doença única, é uma doença heterogênea. Alguns casos são mais agressivos, outros casos não causam sintomas e às vezes o homem morre por outra causa com o câncer e não do câncer. A próstata é um órgão, uma pequena glândula que só os homens têm e se situa abaixo da bexiga e à frente do reto. Parte da uretra passa por dentro da próstata. Os sintomas do câncer de próstata são variáveis. Na verdade são sintomas inespecíficos urinários que são sintomas que se apresentam em várias outras doenças como, por exemplo, infecção urinária, prostatite. São sintomas como urgência urinária, você ter o jato mais fino, o homem começa a observar um jato de urina mais fino, uma dificuldade de iniciar o ato urinário ou dificuldade de parar de urinar, a sensação da bexiga cheia, de não conseguir esvaziar a bexiga ao urinar, a necessidade de acordar várias vezes à noite para urinar. Então são sintomas que podem sugerir câncer de próstata, mas geralmente não significam câncer de próstata. Então o homem não deve retardar a busca do médico quando ele sentir esses sintomas. O câncer de próstata é de difícil prevenção, porque nós não conhecemos ainda, a ciência não conhece todos os fatores de risco. Mas nós sabemos que a obesidade, por exemplo, está ligada ao maior risco de ter câncer de próstata. Então a manutenção do peso adequado é a prática de atividade física regular, dieta saudável com pelo menos cinco porções de frutas, legumes e verduras por dia. Essas são recomendações gerais para diminuir o risco de câncer. Existe um pequeno percentual de casos que está relacionado à hereditariedade. Se você tem pai ou irmão na família que tenham tido casos de câncer de próstata, principalmente antes de 60 anos, isso pode ser um alerta que você tem o maior risco hereditário de ter um câncer de próstata. Você pode conversar com o médico sobre esse tema. Então pelo câncer de próstata ter uma evolução muito lenta, ao longo de muitos anos e sem sintomas e sinais de doença, se imaginou que fosse possível, através de exames de check-up, fazer o diagnóstico do câncer de próstata antes de desenvolver sintomas e tentar tratar mais no início. Nos anos 90, então, surgiu o PSA, que é um exame de sangue que é feito para detectar o câncer. Ele não confirma o diagnóstico, mas mostra uma probabilidade de você ter aquele câncer. E se começou a recomendar que se fosse feito de rotina com um exame de check-up, com ou sem também um toque retal. Porém, existem muitos riscos associados à realização desses exames de rotina, de check-up, como, por exemplo, exames falsos positivos, que são erros do exame do PSA ou do toque retal. Então, são resultados errados que te causam ansiedade e necessidade de fazer mais investigação diagnóstica, às vezes até uma biópsia, que em alguns casos pode complicar, com sangramento, infecção, dor. O outro risco é o falso negativo, que é um erro do exame. Também não aponta o câncer e você tem um câncer de próstata. Então, você tem uma falsa segurança de que o exame, o check-up foi negativo, mas, na verdade, você tem um câncer e você pode até subestimar algum sinal e sintoma da doença e não investigar. O outro problema, e o pior problema de todos, é o sobre-diagnóstico e o sobre-tratamento. O sobre-diagnóstico é um diagnóstico de um câncer que nunca iria evoluir clinicamente, nunca traria sintomas e nunca ameaçaria a vida do indivíduo. E quando você faz check-up com o PSA e toque retal, você pode descobrir esse câncer. E descobrindo, em geral, ele acaba sendo tratado, que a gente chama de sobre-tratamento. Então, você acaba tratando um câncer que nunca iria se desenvolver. É contra o senso comum, mas existem muitos casos de câncer de próstata que nunca iriam se desenvolver ao longo da vida. Existem riscos mais frequentes ainda, associados ao sobre-tratamento, que são a impotência sexual, a disfunção sexual erétil, e a incontinência urinária, que são os mais frequentes. Então, é muito frequente que um tratamento curativo do câncer de próstata leve a essas consequências, principalmente à prostatectomia radical, que é uma cirurgia. Isso no contexto de um câncer clínico, que o homem tem sinais e sintomas, é aceitável, porque, na verdade, você tenta evitar o óbito do paciente, tenta curar o paciente do câncer. No contexto do sobre-tratamento, quer dizer, aqui tratamento desnecessário, só é um dano. O INCA, desde 2002, não recomenda campanhas que chamem homens, convoquem homens, para fazer exames de rotina para câncer de próstata, por causa desse balanço desfavorável entre riscos e benefícios de se fazer esses exames de check-up de rotina. Então, o homem tem que saber isso antes de tomar a decisão. E essa decisão deve ser uma decisão compartilhada, consciente, informada, e decidida em conjunto entre o médico e o paciente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto